Essa daí é porque se eu tiver algum problema, eu tenho reserva. Agora aqui é setão bruto, né Amorito? Aqui é o bruto, aqui é o ligito, né? Aqui é o cariri mesmo. Aqui não tem boquinha não, né? Olha lá o catavento. Puxando água dos animais. Ainda bem que tem. Precisa essa água para vir, né? Olha, hoje nós continuamos na nossa história. Nós vamos mostrar pouca nesse vídeo de agora. Porque sempre, sempre é bom nós caminhar no município de Itacoatinho do Norte, onde ninguém nunca veio, ninguém nunca veio aqui, não? Nunca foi filmado aqui nada. Nunca foi filmado aqui nada. Nada, nada, nada. Primeira vez que é filmado aqui alguma coisa. É o pessoal para você ver. É muito bom, né? É muito bom, né, rapaz? É bom demais estar aí. Os caras sentam lá. E eu acho engraçado... É que... Não, eu acho engraçado. Eu gosto de mostrar. Tá, tô gravando tudo, tudo. O que eu acho engraçado é o seguinte. É porque os caras ficam diante de um computador, sabe? Aí, fica fazendo um monte e falando um monte de besteira. Porque tudo que sai aí noventa e nove por cento é besteira. Besteira. O aproveitamento é zero. É. Certo. Aí não vem pra cá viver como a gente tá vivendo. Certo. Isso daqui, ó. Olha. É isso que nós estamos vivendo, ó. Tem uma caatinga de perto. Uma caatinga de perto, assim. Você enfrentar ela. Tá vivendo ela, né? Tá vivendo ela. Agora, como eu digo aos caras, vem pra cá, vem viver com a gente. Vem andar assim, ó. Num lugar assim. É isso. Vocês não vem, não. Isso aqui, tá certo? Agora, gente pra agradar os outros, tem. Não tem, não, irmão? Sim, tira. Né? Não vem, não. Tira uma foto. E posta. Posta lá uma foto. Aí bota lá uns comentários. Pra agradar. Nós não agrada ninguém, não. A gente vem. Assim, ó. A gente mostra. Seja aqui. Ou seja, lá na beira da praia. A diferença é muito pouca, ó. Se minha terra é isso. Isso, sim. É que é história. Agora tem uma coisa, viu? Você também pede a oportunidade de ver uma coisa linda dessa. É por aí ou por aqui? É por aqui. Aí tu vai pegar melhor aqui. Olha. Olha o que a natureza é capaz de fazer, ó. No lugar desse. Vê. Ué. Já que tu vai ter uma visão melhor dela aqui, ó. É, porque eu... Como você sabe, todo canto que a gente vai, sempre tem uma... Uma coisa diferente, hein? É. Uma pessoa pra nos ajudar. Se não... Nós não conseguimos nada. Por ali não, né? Dá pra botar a barriga aí. Eita. Hum. A barriga. Pega. Pega lá. Veja aí dentro. Passar aqui. Como sempre. Nessa cerca aqui. Você vai querer o quê? Essa bichinha. Nós estamos preparando aqui pra gente também tirar foto. Deixa eu mostrar aqui. Enquanto eu preparo aqui. É o tanque. O tanque de baixo. Conhecido como o tanque da Gardosa. Como é? É o tanque de baixo, mas conhecido como o tanque da Gardosa. O mais velho conhecido, esse tanque não é esse nome aqui. Olha que coisa linda. Olha que interessante. Tem que dar a Gardosa. Pode se aproximar? Pode se aproximar aí. É o que você quiser. Olha só que coisa. Olha ali. Eu vou pegar lá da ponta, ó. Mas, rapaz, olha. Interessante, né? Eu quero ver uma paisagem dessa aí na câmera dele lá. Olha só. Vou fazer bem devagar. Aí, velho, por aí, você pode pular ali, ué. Pera aí onde ele tá. Cobrindo ali o pão todinho. Isso. Por aí, ó. Aí você pode passar por ali, ali sobe. E ali eu vou dizer a tua história que tem no caniquinho aqui, que é a onça vir e beber água. Uhum. O mais velho vem muito. Vai. Que maravilha. Eu vou voltar. Entendeu? Bota de zoom. Muito. Vem pra cá, aqui, ué. Vem aqui. Aqui, ué. Ei. Pra ele te filmar daqui, ué. Vem aqui, ué. Quer um ponto que ele vai... Traer uma foto tua. Aqui, ué. É. Isso. Vem pra aqui, ué. Pra ele tirar outra. Pra distância embaixo. Pra você ver. Nós estamos com a Mauli. Isso. Olha aí. Cuidado. Não. Fazenda São Paulo. Veja. Olha onde tá aqui, ó. Esse é o tanque. Esse aqui é o tanque de baixo. Esse é o tanque da Gardosa. Gardosa? Isso. Por que Gardosa, Mauli? Pra gente pegar um efeito de batizar com esse nome. Olha que coisa minha. Olha. Aqui, ué. Por aqui. Aqui tem um tanquinho. Sim. Os mais velhos. Muito mais velhos. A onça deve ir lá. Tá. 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 Automaticamente. A onça deve ir aqui. Olha nesse tanque. Nesse tanque? Isso. Foi visto no tanquinho. Eu mais velho. E eu acredito. É porque eu sou meio curioso. Eu vendo uma coisa eu vou atrás. Rapaz, que lugar maravilhoso. Vamos, ó, ó, ó. Olha. Olha a paisagem. É a visão. Olha a Santa Cruz do Capibariba. Tu quer ver da onde eu tô de Santa Cruz ou é? É, Santa Cruz do Capibariba. É uma visão de cem grau, né? Olha onde eu tô de Santa Cruz do Capibariba aí, ó. Com certeza. Ó. Da onde eu tô de Santa Cruz do Capibariba. E dentro do município da Quartilha do Norte. Vamos voltar pra aqui. Dentro da Mancambira. Isso. Toda a Mancambira. Olha o Lajeiro. Isso. É o Chico Chico. É o Chico Chico. Vamos brincar com esse espinho. É. Quer brincar com esse menino aqui? Quer? Aquela ali, ó, o trigo de pedra, é falado. Isso. Essa não é a verdadeira não. A de pedra, né? Essa é a Mancambira de pedra e é o trigo. E essa o trigo daqui? Isso. É que essa cimente serve pra dar ao azulão. Isso, pra ele ficar cantador. É essa cimente aqui, né? É. Isso aqui é o Mandacaru, aí? Esse daí é meu amigo, meu companheiro. Esse eu tô em todo canto. Ah, o Mandacaru. Isso aqui é o... Isso aqui é o Avelói Brabo, falado, aí. Aqui a cateira coberta só dele. Ô, Amaldemir, responde uma coisa. Diga. Esse Avelói é diferente do normal que a gente encontra no dia a dia, né? Isso. O normal ele pode ser plantado. Esse aqui não planta, não. Esse aqui não planta, não. Não. É só a natureza que faz isso. Isso. Esse... Eu não conhecia esse pé. Eu não conhecia esse Aveló, não. Esse é o Avelói Brabo. Avelói da Caatinga mesmo. Da Caatinga mesmo. Isso. Muitos poucos cantam Avelói com esse tipo de madeira. É verdade. Oxinha, quando foi que já viu isso? Aqui não. Que eu conheço aquela madeira escura. É. Né? Esse aqui é o Avelói da Caatinga, falado. Mas esse foi o mesmo efeito do outro ou não? Não, esse aqui é mais brabo. É mais brabo. É. O leite dele serve... O leite é mais brabo, né? Com certeza. Vamos por aqui? Por aqui. Porque a gente faz... Olha o pé de barriguda aqui. Isso aí é uma barrigudinha. Ah, ela é novinha. Porque a barriga dela é menor, né? É. E aquela dali já é uma barriguda maior. Para quem nunca viu um pé de barriguda... Isso aí é um... Você está vendo um. Vamos por aqui e depois nós vamos aqui. O outro está em corvo. Lá não tem uma dimensão maior da região, né? Não, vamos caminhando... E mostrando. A macambilha de pedra, falado. Só tem na pedra essa daí. Só tem aqui. Ela não tem pedra dela, né? E aqui, ó. Ela não nasce no limpo, não, né? Não, não nasce não. A macambilha de pedra aí é o lastrado. Vê que tá isso. Vê o tamanho desse pezinho de utíria que tem aqui, ó. Vê, Perná. Onde ele nasceu, ó. Esse é o Muteco do Urubu. Ó. É. Conhecido aqui na região como o Muteco do Urubu. Isso cheio d'água, o cara passa a eternidade, rapaz. Olha aqui o aveló bravo de novo. Entendeu? Ó. Eu nunca tinha visto. Eu tô surpreso por causa disso. Eu nunca tinha visto esse tipo de aveló aqui no Nordeste, não. Esse tipo de avelóis aqui, não. É o aveló bravo, falado da capim. E é muito bonito. É cada um a mais. Que lugar, rapaz, ó. Pra gente pôr uma região ali pra você dar um soco maior e depois ali. Ó lá. Aqui. É a Jurema. Eu te mostro tudo. Essa menina tem me pegado muito. Eu já sou... Eu já... Essa mancabira... Nós já somos muito, muito conhecidos. Só dando uma volta. Agora é isso. Aqui é a cantinha, rapaz. Boa vista. Olha. Vou te mostrar como ela é. É, boa vista. É verdadeira. Que visão bonita, rapaz. Aqui, ó. A cantinha é bruta. Ó. Uma camcabira por tudo que ela... Ela não corta não, viu? Essa menina não corta não. A cantinha bruta é preservada. Aqui ninguém nunca tocou. Não. Aí ele tocava pelo mundo. Ó. Essa parte que nós estamos mostrando aí no Nordeste. A maioria é daqui, viu? Então ele não é do outro canto não. Ele é daqui. Porque quando a gente chega num lugar, a gente procura uma pessoa que conhece bem o lugar. A região. Que sabe mostrar tudo. Tranquilo. Ó. Palmatória. Isso é de minuto em minuto. Isso aí. Essa menina que nós encontramos no nosso dia a dia. Que amando sobra. Esse produto é químico aqui. Rapando ele, colocando dentro da água. Qualquer bicho que beber, morre. Qual? A maniçoba? Maniçoba. Essa daqui. É química, é. É química. Rapando ela, colocando... Se o rapar essa menina... Botando água. Botando água. Botando água. Botando água. Botando água. Botando água, morre. Qualquer animal morre. Matar bem, mata qualquer bicho. Muito interessante. Além disso, você tem mais uma aula. A arueira aqui, ó. É cicatrizante. Você bota dentro de uma vazia. Quando ela só está acordada, você pode lavar um ferimento que cura. E gerir, você está... Caralho. Está novo. A arueira. É bom caminhar por um lugar assim. Porque você vê... Cada coisa bonita mesmo. Eu não lembro na capinha, hein. E eu não estou no Japão, não, viu? Eu estou em Itacoalitinha. Eu estou. Nós estamos em Itacoalitinha. Nós não estamos lá... No Japão, não, viu? Ou passeando lá na Itália, não. Nós não estamos em Veneza, na Itália, não. Nós estamos em Pernambuco. E... Mais provavelmente, Itacoalitinha do Norte. E conhecendo o nosso povo e a nossa gente, que é o mais importante. Mostrando o que é isso, ó. É... Ó. A capinha de perto, né? Exatamente. Então agora estamos... Na Boa Vista, dividido com a Boa Vista, aqui. Aqui dividido com Boa Vista, hein? Isso, aí é Boa Vista. Olha, aqui nós vamos subir naquela coisa ali, nós vamos ver a dimensão melhor, para a gente ter uma visão melhor daqui. Aqui, ó. Fica pra cá. Aí você daqui, você vai ver. O bom de Amaury é isso, é porque ele... A linha certa. Com virtude. Aqui, ó ela. Tá esperando ver, né? Deixa eu mostrar que nós estamos... Itacoalitinha do Norte, mas Santa Cruz tá ali, ó. É, isso aí. Cada... Cada vez ficando maior. Olha, aqui, né? Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Deixa eu tentar ver se vai ver ela. Não dá, porque eu acho que tá... Tá muito fechado o mato. Tá muito fechado, hein? Ela é longe. Quando nós chegar lá, você vai... Vamos passar naquela estrada, aí. E dali nós vamos passar naquela estrada, aí. Exatamente. Ela tá... Ela tá localizada por lá. Aqui é a Boa Vista. Embaixo é localizada a... Farrenda Boa Vista. E ali tem a... Taipéria velha. Que era do... Nós vamos passar naquela estrada, aí? Isso. Naquela estrada, ali, nós vamos chegar na Pedra da Figura. Bem... É mais ou menos nessa dimensão, aqui. Eu não tô chegando a donde é ela, mas ela é mais ou menos. É, eu tô vendo mais ou menos ali. É, isso aí. Aquilo é um prédio com o Catolé, que tá ali, é? Com o Catolé. Aí, na frente, tem um. Bem mais perto. Se quiser filmar ele perto, nós filmamos ele. Não. Vamos descer. Porque nós vamos ganhar tempo para ir para a Pedra da Figura, aqui. O nosso... Aqui, o que nós estamos fazendo... Olha. O que nós estamos fazendo aqui, foi por acaso. A gente não tinha programado nada disso. O Amaldi nos convidou para vir aqui no terreno dele. E nós estamos aqui mostrando um pouco da bruta. Como é bruto esse sistema aqui, meu cara. É muito difícil caminhar sobre isso. Olha. Mas é assim. É assim que se constrói a história. É assim que nós vivemos. E esse sertanejo é forte. Por isso, mostrando só o final aqui. Porque no fim da caminhada aí, nós vamos ter que arrumar um jeito de alguém para tirar uma foto do menino que estão comigo. Viu? É. Aqui é um tranco, mas vai acabar. Daqui a pouco. Tem que levar no braço. Tem que levar no braço. Foi a mão. Foi a... Esse daqui não é da natureza, não? Não. Não. Não achou a forma do tanque. Não acabou e deu esse tanque aqui. Olha. Foi o homem quem fez. Ou seja. Quando eu digo homem, foi o menino. Daqui. Para quem construíram esse tanque aqui. Já vem um abraço. Olha. Para você ver, está aqui a terra. Pelo mundo. Olha. Eles tiraram tudo isso daqui de dentro. E fizeram esse tanque aqui, olha. É. Olha. Abraço, viu? Aproximadamente uns 90 de serviço, mais ou menos. Foi feito a mão, no caso. Isso. Aqui não foi para o da natureza. Foi ele escavando. Muito bonito. Olha aqui, olha. Eles deram... Mas também já aguentam... Já dá quase um caminhão, tá? É. 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 O segundo. O que eles iam fazer até lá. Mas chegaram ao... Gente, vamos dar uma geral no vale que nós estamos? Um. Que nós estamos lá na casa ali, olha. Nosso ponto de apoio. Deixa eu ver. Valeu. E nós voltamos daqui a pouco. Mas bem pouquinho a gente volta... Com mais história para você. E aí E aí E aí